E aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal Ednaldo Guilherme Desenhos Ou simplesmente Ednaldo Desenhos Dessa vez vamos ensinar pra vocês como é que eu faço o Yoda do filme Guerra nas Estrelas Vamos lá Começo mais uma na 5 Na cabeça dele simples Só apenas um rascunho pessoal Fazendo esses traços Acima da sobrancelha Isso é apenas um esboço Aqui já fica a tonalidade Os traços Marcando a roupa Dele Ou é o Kimono Não sei o nome do traje Vamos dar uma acelerada aqui Ficou mais ou menos assim Aqui só faz uns detalhes Aqui com a sombra Vocês podem fazer de leve Com o lápis B1 Ou B2 E com o dedo Só pressionando um pouco Como se estiver se apagando Ele vai espalhando Dando a impressão de sombra Dessa mesma forma O efeito do nariz E aqui Numa das partes Da roupa Ele Ao lado do Do peixe É isso aí pessoal Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Daqui a pouco Vai ter outro vídeo Se deu os vídeos em seguida Ok Tchau